Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e tô de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal. Meus amigos, esse vídeo vai sair com um dia de atraso, né? A gente tá aqui no dia, deixa eu ver que dia que eu tô gravando essa parada aqui, ó. Deixa eu olhar aqui, ó. Olha só, mano, olha só. Dia 1º de julho, dia que saiu o novo passe de batalha, só que eu só estou conseguindo gravar agora à noite. Não consegui tempo pra gravar aqui durante o dia. E a gente, obviamente, vai fazer aquilo que a gente faz em todos os passes de batalha. Pra terminar ele no primeiro dia. Vocês vão ver o vídeo no segundo, mas eu vou terminar ele aqui no primeiro dia de jogo, beleza? Deixa eu ver aqui o que a gente tem de interessante. Ah, mano, olha só, mano. Muito, 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 muito recurso. Pra gente começar a fazer os trabalhos, eu tô com o meu grande guardião nível 35. Opa, opa, já ia fazer bobagem, ia fazer besteira aqui, cara. A gente vai ter que comprar o passe de batalha primeiro pra ficar mais barato as paradas pra gente, né, mano? Então vamos lá, vamos comprar o passe de batalha que, cara, vai nos dar essa skin sensacional. Essa skin da rainha valquíria aqui, a valquíria rainha. Mano, cê é louco, cara. Que skin sensacional, mano. Sensacional. Vamos ver o seguinte? Vamos comprar aqui o nosso bilhete dourado. Vamos lá. Olha aqui, sua compra foi realizada com sucesso. Vai tocar aquela musiquinha. Ah, molecote, que top, mano. Vamos lá. Comprei a parada aqui. Comprando essa parada, aí as coisas ficam mais baratas, né? O grande guardião já... Ô, grande guardião. Ah, eu vou ter que ir lá terminar o bagulho primeiro antes de fazer isso aqui. Ô, beleza, né, velho? Eu tô com quanto? 1.800 gemas. Eu vou ter que comprar umas geminhas aqui. Deixa eu dar uma olhada no que a gente tem desse pacote de gemas aqui, cara. A gente tem gemas aqui... Acho que 1.200 gemas. Eu acho que dá pra gente fazer isso. Se eu for comprar esse pacote aqui, vamos ver. Bora lá. Comprei aqui, ó. Comprei a realizada. Agora a gente tem um pouco mais de 3.000 gemas. Eu não sei se dá, mas eu acho que dá, né? Então a gente vai fazer aqui o que a gente precisa, né? Vamos lá. Vamos abrir um por um aqui, ó. Aqui a gente já abriu aqui. Vamos abrindo aqui. Mais aqui. Aqui também. Aqui também. Aqui a gente vem também. Aqui também. Aqui também. Eu tenho que fazer isso porque eu não quero gastar ali muito recurso pra atualização, né? Acho que fica por... De 12.000, fica por... 12.000, fica por 9.600.000 do Grande Guardião, né? Então é uma economia de recurso muito boa. Uma outra coisa que a Supercell poderia fazer aqui nesse passe de batalha é colocar alguma recompensa pra base do Construtor. Já que nós temos desafios na base do Construtor, né? Então não tem recompensa pra base do Construtor e já poderiam aprimorar isso aqui pras próximas temporadas, né? Mas a gente tá aqui... Vamos ver. Caraca, velho. Muito, muito, muito top, velho. É uma quantidade de gemas razoável aqui, né? Você vai gastar uns 70 mangos pra fazer isso, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não tem mais gema. Ou tem? Tem aqui, ó. Aqui dá pra fazer. 2.600. Aí, ó. Olha só. Dessa vez, eu gastei menos... É estranho, né, velho? Às vezes a Supercell coloca mais recompensas aqui porque às vezes sai mais de 3.000 gemas. Agora saiu menos de 3.000 gemas, cara. Que loucura. Mas enfim, né? A gente já tem aqui as paradas. Deixa eu pegar... Ó, isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. Essa parada eu quero também. Essa parada eu quero também. Aí, ó. Ah, mano. Já coletou as outras todas, olha. Isso aqui eu não sabia não, cara. Eu peguei ali as maiores, né? De... Dessas vantagens aqui, ó. Eu peguei as maiores e já peguei todas. Isso é bom. Isso é interessante. Agora sim. Agora a gente pode gastar o nosso recurso aqui no nosso grande guardião. Vamos lá. Agora sim, ó. Ó, 9.600.000. A gente vem e coloca um nível nele aqui. Usa um livro dos heróis. Aí vem e coloca um outro nível nele aqui. Aí vem aqui mais um livro dos heróis. E a gente tá com ele no nível 37. Aí a gente tem... Cadê o Rei Bárbaro? Rei Bárbaro tá aqui, ó. Rei Bárbaro tá aqui. A gente gasta 186.000. Boa. Vem um livro dos heróis aqui. Ficou 115 ali. Beleza. Aí a gente volta pra cá pra gente coletar as coisas. Eu vou coletar as coisas e depois a gente vê esse esquema da rainha. Ó, um milhão e meio de Elixir. Eu quero. Porque a gente pode utilizar isso aqui. Ó, isso aqui eu também quero. Um milhãozinho de Elixir aqui. E eu acho que tem mais recurso. Será que tem mais recurso aqui? Elixir? Elixir tem mais 500 mil aqui. E eu acho que acabou agora o Elixir. Será que a gente consegue? Consegue colocar mais um nível no grande guardião, meu brother. Vamos colocar mais um nível aqui no grande guardião. E vamos concluir aqui também com o livro dos heróis. Eu ainda tenho quantos livros aqui, velho? Eu devo ter alguns livros. Eu tinha bastante, ó. Tenho seis livros dos heróis aqui. Seis livros dos heróis. Tenho aqui livro universal. Nossa, eu tenho um runa aqui também, cara. Tenho um runa. Essa runa é de Elixir mesmo, mano? É runa de Elixir, mano. Runa de Elixir. Eu vou usar essa runa de Elixir aqui pra gente colocar mais um nível no grande guardião. É isso mesmo. Vamos colocar mais um nível no nosso menininho aqui, ó. Mais um nível no grande guardião. E a gente vai lá e tira o grande guardião daqui. Ele tá nível... Nossa, que delícia, mano. Que delícia. Nível 39 já, velho. Nível 39. Brabo. Brabíssimo. Brabíssimo o nosso grande guardião. Nível 39 aqui, cara. Aí o nosso rei tá nível 62. Faltam três níveis aqui. E isso fica mais tranquilo pra gente. Deixa eu ver o que tem de recursos. Vamos ver de recursos de Elixir negro aqui, ó. Elixir negro tem aqui. A gente passa mais um Elixir negro. Cadê? Elixir negro. Aqui mais Elixir negro. Eu acho que com o Elixir negro que a gente tem aqui, não vai dar pra gente fazer... Ah, tem mais Elixir negro aqui. Não vai dar pra gente... Isso aqui eu vou resgatar a doação pra uma gema. Aqui em cima não tem mais nada que seja com recursos, né? Ó, tem runa do ouro aqui, ó. Runa de Elixir, mano. Que milagre. Runa de Elixir a gente tá com 2 milhões e 400. 2 milhões e 400 a gente pode usar em alguma coisa? Não sei, velho. Cara, eu quero maximizar ele agora, velho. Vamos usar a runa de Elixir aqui que eu quero maximizar o meu grande guardião, mano. Maximizar o grande guardião. É isso que eu quero, ó. 9 milhões e 600 mil. E a gente vem aqui. Usa no grande guardião. E olha só. Vem aqui. Terminamos. Grande guardião já era. Nível 40, cara. Nossa, velho. Nossa, nunca foi tão tranquilo fazer as paradas aqui. E agora a gente tem... Nossa, mano. Reisão. A gente precisa colocar 3 níveis nele. Mas isso aqui a gente pode fazer depois. Fica tranquilo. Fica tudo favorável, beleza? Aí a gente vem pra cá de novo. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Livro dos heróis a gente não consegue resgatar. Essas paradas a gente não consegue resgatar. Ouro também não. O ouro. A gente não tem nada pra fazer com ouro, né? Só muros. Então a gente vai colocar aqui em muros o nosso ouro, ó. Muito bom. Muito legal. E deixa eu colocando aqui 4 milhões. Sempre bom você fazer isso aqui depois que você comprou o passe de batalha novo. Porque aí fica tudo mais barato, né? Esse muro custa 5 milhões, 6 milhões normalmente. Eu não lembro, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Agora já era. 3 milhões ali. A gente deve ter um recursinho aqui também. Opa, é aqui. Sempre confundo. Tem um recursinho de ouro aqui também? Deve ter. Ó, 1 milhão e pouco aqui. Aí a gente tem mais 1 milhão aqui. Deve ter 500 mil perdido em algum lugar aqui, ó. De ouro. 500 mil de ouro, ó. 500 mil de ouro aqui. E a gente vai lá e coloca mais um murinho, velho. Muro terrível, cara. Muro terrível. Terrível, terrível. E, por último, mas não menos importante, a última coisa que a gente precisa resgatar aqui. A nossa Rainha Valkyria, mano. Rainha Valkyria, velho. Você tá louco, mano? Essa skin é excepcional, velho. Essa skin é excepcional. Não dá nem pra, sei lá. Dá nem pra comparar as skins que nós temos aqui. Muita gente tava reclamando. Poxa, mas a Supercell não trouxe uma nova skin para o Grande Guardião e tudo mais e não sei o que. Mano, vai ter uma nova skin para o Grande Guardião. Espera, velho. Espera que vai ter uma skin para o Grande Guardião. Só que o que que acontece, velho? Se você for pegar a porcentagem de jogadores que tem o Grande Guardião, ou seja, que tem acima de Centro de Vila nível 10, Centro de Vila nível 11, Centro de Vila nível 12. Mano, é muito, mas muito menor. Então, você quando traz uma skin do Grande Guardião, já sabe que o alcance vai ser muito menor que uma skin da Rainha Arqueira e que uma skin do Rei Bárbaro. Por isso que a Supercell não trouxe ainda. Provavelmente, cara, na próxima temporada vai aparecer a skin do Grande Guardião, mano. Sério mesmo. Vem comigo, vem comigo que eu acho que na próxima já tá aí. Beleza? Deixa eu ver aqui o que que a gente pode fazer. Aqui, mano. Vamos ver a nossa Rainha aqui. Vamos alterar o visual dela. E vamos... Aqui, aqui. Nossa, aqui ficou meio pai, hein, mano. Aqui ficou meio pai aqui o bagulho. Rainha tá aqui. Nossa, aqui ficou... Nossa, aqui ficou estranhão aqui. Tudo bem que esse negócio aqui, tipo Cavaleiros do Zodíaco, né, mano. Ficou muito louco, né, mano. Tá aqui, ó, nossa Rainha. A gente vai clicar nela aqui, ó. Olha só, mano. Ficou muito louca, mano. Muito louca. Rainha Zona ficou muito louca. Rainha Valkyria, mano. Que doideira, velho. Que doideira, mano. E eu tô aqui, velho. Tô aqui adiantado nas minhas coisas na minha vila. Tem bastante coisa aqui ainda pra fazer, mas... Vocês viram aí, né? Falta o Rei Bárbaro 3 níveis. A gente vai colocar isso aqui tranquilamente. Eu vou dar uma farmadinha hoje. Inclusive, deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu pedir uma paradinha aqui pra gente fazer um ataquezinho. Vamos lá. Achei uma vilinha aqui que parece ser interessante, velho. Pra gente conseguir fazer alguma coisa. Vamos lá. Brincar aqui com o dragãozinho, dragãozinho. Vamos tentar focar um pouco na nossa Rainha ali, né. E eu vou utilizar a parada aqui, ó. Utilizar a parada aqui. Já preparar o nosso feiticinho aqui, ó. Vamos soltar aqui, ó. Soltei aqui. A gente já vem aqui com o feiticinho de fúria. A gente já entra no meio aqui, ó. Vai levar as paradas ali. Vem com o grande guardião pra cá. Beleza. Nossa, não conseguimos levar ali, velho. Doideira. Mas pelo menos levamos ali o que era interessante pra se levar. Falãozinho aqui. Vamos tentar acelerar. Vem aqui, acelera nossos dragãozinhos aqui, vem. Acelera. Nossa, o dragãozinho separou tudo ali, ó. Vem, dragãozinho. Vamos que vamos. Pega as paradas. Nossa, o dragão fica muito, muito paia, velho. Muito paia. Vamos vir aqui, ó. Com o rei e rainha pra limpar as laterais. O que eu não gosto de fazer? Porque como eu vou pra farmar, gente. Aqui seria mais fácil fazer um suicide, né. Nessa parada aqui. Mas, opa. Mas como eu gosto mais de farmar mesmo, eu tento não matar os meus heróis, né. Então, aqui fica mais legal. Vamos ver aqui a nossa rainha. Por enquanto aqui a gente consegue ver, ó. Olha só. Rainha Zona tá aqui, mano, ó. Com um arco meio como se fosse o machado da Valkyria ali, ó. Topzera. Vem, Rainha Zona. Rainha Zona linda, velho. Nossa, ficou muito top, velho. Rainha ficou muito top. Muito top. Muito top. Matou aí qualquer herói meio parecido com Valkyria, né. Porque, sei lá. Eu sempre esperava um herói parecido com a Valkyria. Tendo essa skin aqui, eu acho que não vai ter mais, velho. Eu acho que essa é uma possibilidade bem inóspita. Eita, lá. Vem aqui. Pega ali. Nossa, tem um monte de defesa ainda. Ele ia pegar aquela parada lá em cima, velho. Mas não vai dar. O reizão tá morrendo aqui. Rainha Zona tá aqui também. Vamos soltar aqui, ó. O poderzão dela. Bacana. Nossa, ficou muito legal, velho. Nossa, a Rainha ficou muito legal mesmo. Sério mesmo. Curti demais a Rainha, velho. Curti demais. Olha a diferença de uma Rainha pra outra. Olha aqui, ó. A outra tá aqui em cima. Será que vai vir a outra Rainha pro embate? Vem a Rainha pro embate aqui, vem. Não vai ver. Ela veio. Ela veio, hein. Ela veio, só que não vai ter chance. Não vai ter chance. Olha só. Ih, não deu nem pra ver ela morrendo aqui em cima. Dá pra ver aqui, ó. Como ela ficou, mano. Ficou muito louca, velho. Curti. A imagem dela que o pessoal começou a divulgar, ela é bem mais bonita do que lá no jogo. Mas ela ficou da hora. Eu curti bastante. 6 mil aqui. Pra ajudar a gente no nosso Farm de Elixir Negro. Pra colocar o nosso Rainha pro nível máximo aqui. E é isso aí, meus amigos. Passe de batalha completinho aqui. Concluído, como sempre. Não pude trazer aqui no dia exatamente que lançou. Acabou dando um probleminha aí. Mas aqui tá show de bola, cara. Tá show de bola. E a gente continua aí. Deixa eu colocar aqui minhas tropinhas pra treinar. Porque eu preciso fazer o meu Farm de Elixir Negro ainda, beleza? É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui falar aquele abraço. E é isso aí. Fui. E é isso aí. Obrigado.